10 salários a vocês que precisam E se Deus quiser, toda a sua aposta que a gente tem, vai ser feita Eles estão com medo, porque eles já me conhecem E trabalhou esse tempo junto, e eu que disse que eu ia fazer, eu fiz tudo Sem nunca ser perfeito Num tempo que eu disse prefeito, eu trabalhei na zona rural mais do que o prefeito 10 vezes Não era, não ia fazer nada de prefeito não, trabalha com minha posse mesmo E assim a gente vai continuar e vai fazer muito mais Quem vai juntar o que eu fazia E aí E aí